Olá, queridos amigos, tudo jóia com vocês? Tá chegando agora? Seja muito bem-vindo! Welcome, my friend! Muitas graças! Saluditos! Salamaleikus, chukran! Obrigada! Origatom! É origatom? Gente, eu já pudei, eu não sei direito, não. Me socorre, Carmen! Hoje é um vídeo de recebido, gente! Já deixa aquele joinha, se inscreve pra fortalecer o cantinho e compartilha. E já vou pedindo agora, nesse exato momento, pra você que tá chegando, já se inscrever no link que tá aí no título e tá na descrição também. Vai conhecer o trabalho desse casal maravilhoso, topzera, pensa num casal fiel, pensa num casal top e que esclarece muita dica sobre a plataforma. Se você tiver alguma dúvida, vai lá no cantinho deles, vai na comunidade, faz uma perguntinha que o... Já falei, né? Que o Rotino Responde. Tem que ter esse quadro, viu, Rotina? Rotino Responde, porque o cara é fera pra explicar tudo sobre a plataforma. Então é isso, gente! Já falei o nome, vocês já viram na descrição do vídeo, já viram no título, mas o recebido foi desse canal top maravilhoso que eu amo de paixão, que tá comigo desde o início. E peço que corra lá quem não for inscrito, vai visitar o trabalhinho deles. E vamos lá, gente, pra vocês verem se vocês também não vão se apaixonar por essa família maravilhosa. roda a vinheta, que o suspense agora vai ficar só pra o que é o recebido, né? Vamos lá! Pois é, galera! A Rotina Lecricina, é esse o canal citado, é esse o canal que mandou esse presente maravilhoso pra mim, os reis do açaí, que tão comigo desde o comecinho, gente, que foram meus terceiros membros e estão comigo até hoje. Nunca desativaram o membro, tão sempre fiel, tão sempre comigo na luta. E eu só tenho a agradecer, porque muitos se foram, mas os fiéis ficam. Rotina Lecricina, tinha um zero, tiraram o zero, não tem mais zero. Tão com um trabalho maravilhoso, gente, colocando vídeo, eles fizeram o último vídeo agora, respondendo as perguntinhas que a gente fez. É o centésimo vídeo do canal, e vem muita coisa boa por aí. Espero que ele coloque o Rotino Responde. Tô esperando, hein? Responde aí. Gente, pois é, a Rotina, observadora como ela é, né? Viu que a amiguinha aqui tava gravando os vídeos de costura e tals, mas não tinha a tal da Ring Light. Isso mesmo, gente. A Lana mandou uma Ring Light pra mim. Comprou e mandou entregar aqui. E eu tô muito feliz. Rotina, gratidão, amiga. Fiquei muito feliz. Realmente, não tinha comprado ainda. Pensava em comprar, mas lá pra frente. Gente, mas isso aqui vai me ajudar muito nas minhas gravações, tá bom? Então, vou abrir aqui, já avisando pra vocês, que eu só vou abrir. A montagem vai ser no canal Ama e Gans, que vai tá na descrição também. Quem não conhece o nosso trabalho no Ama e Gans, que graças a Deus tá subindo bastante. Tudo lá tá bom. Graças a Deus. Ele tá doido pra montar. Então, eu vou fazer um vídeo de montagem lá, que ele sabe mais do que eu as coisas, gente. Eu não sei mexer com nada. Mas ele é muito esperto. Lana, gratidão, amiga. Rotino, rotina. Beijos. Gente, bora lá conhecer, que vocês vão ver do que eu tô falando. Vocês vão ver se eu tô exagerando, tá? Gente, eu não sei nem mexer. Eu tenho medo de quebrar. A lâmpada é lá embaixo, peraí. Ai, meu Deus, socorro. Tenho medo de quebrar. Jesus. O Guz tá ali esperando, gente. Tipo, é uma hora da manhã agora. E o Guz disse, eu só vou dormir quando gravar o vídeo montando a ring light pra gente gravar a tag de perguntas. Que tem umas perguntas lá pra ele responder. E ele disse que vai gravar com essa câmera. Você recusou fazer antes. Com essa luz. Clareando nós. Nós ficamos bem vivos. Gente, isso aqui eu acho que é o... Ai, que chique. Isso aqui eu acho que é o... Que é o negócio. Vem com tripé, né? Isso aqui é o negócio encaixar. Ah, eita. Ixi, eu acho que a bicha é alta, hein? Ô, meu Deus do céu. O Guz vai ficar doido. Gente, eu só tô mostrando. Vou montar lá. Ele tá ali aguentado. Ai, meu Deus, socorro. Pra não quebrar, senhor, sou desastre. Ui. Gente, ela tá aqui. Ring... Ring... É o ring... É o ring... É o ring... Fire... Fire... Light? Ring Fire Light? Acho que é. Será que é Fire que se lê isso aqui, gente? Pelo amor de Deus. Make Face in the... Ai, não. Não vou ler inglês, né? Pelo amor de Deus. Porque eu não sei. Gente, 26 centímetros. É... Peraí. Eu não... Gente, olha. Depois eu vou botar a capa. No começo eu vou botar não. Pra vocês ficarem curiosos. Mas depois eu vou botar essa capa, ó. Recebido... Da rotina... Lei, Cristina. Minha ring light. Gratidão, amiga. Gratidão, amigo. Ai, meu Deus. Do jeito que eu sou desastrada pra mim quebrar dois palitos. Olha. Eu quero ver ela acesa. Mas não vai ser agora. Peraí. Já, já. Depois vocês vão lá no canal do busco e com certeza vai estar lá. Antes das perguntas. Porque ele... Ai, gente. Tem um negocinho aqui. Acho que é pra pôr o celular. Ai, o Gui deve saber montar. Ó. Que eu não sei montar nem aquele de pôr na janela. Sabe? Ele que monta. Olha. Ixi. É tudo pra montar, gente. Eu não sei como é que monta, não. Ixi. Tá caindo uma coisa aqui. Ai, eu acho que isso aqui faz parte. Ai, meu Deus. Gente. Pois é isso. Ganhei. E tô muito feliz. Do canal Rotina Lê Cristina. Que é louca, viu? E falou. Vou te presentear com a Ring Light. Manda o endereço. Mandei. Chegou aqui na porta. E outra. Ontem, na live de Adelma, ela falou que ia mandar pra mim. Hoje, um dia depois, já chegou. E a Alana. Tô. Mandou uma mensagem falando. Tô. Tô. Ai. Como é que fala, gente? É monitorando. É entrega. É uma coisa assim. E tá chegando. Isso aqui. Aí, menina, eu nem achei que ia chegar tão rápido. Mas já chegou. Então, eu só tenho a agradecer. Gratidão, Lana. Gratidão demais. Só tenho a agradecer demais a vocês. Espero que minhas qualidades dos vídeos melhorem muito com essa câmera. Com esse negócio aqui, clareando a câmera. Com essa Ring Light. Com essa luz. Só não vou usar no óculos. Porque no óculos ela fica mais rodinha aqui dentro. Quando eu tiver de óculos, eu não vou usar. Eu vou usar ela pra clarear a mesa. A costura. O corte. A mata. Tem tudo. E talvez quando eu tiver sem óculos. Porque no óculos, vocês sabem que ela ficou bolinha aqui, né? Eu vejo da Ana. E eu sempre falo. Meu Deus, eu acho que a Ana fica cega com esse negócio no olho. Pois eu só tenho a agradecer. Obrigada, obrigada, obrigada. Gratidão, Lana. Gratidão, Rotino. Gratidão. Beijo, família. E fortaleçam. Vão lá. Que vocês só têm a ganhar. Vocês não vão perder nada. Vocês vão ganhar amigos fiéis. Vão ganhar dicas maravilhosas que vocês nunca vão encontrar em outro lugar. Vão falar com quem entende. Vão lá perguntar pro Rotino, que ele explica tudo, tá bom? Então é isso. Gratidão. Beijos. Fiquem com Deus. Até mais. Fui. Vai ver ela ser montada no Amegus, tá? Vamos ver se o Gus se sai bem montando. Tchau. 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 Tchau.